Agora é hora da gente ir à Europa mais uma vez, 9h53, o presidente americano Joe Biden viaja hoje para a Europa, para a Alemanha. Ele vai ter conversas sobre a guerra, a Rússia, a Ucrânia, sobre conflito no Oriente Médio. O Luca Bassani vai dar todos os detalhes da agenda do presidente Biden na Europa. Oi, Luca. Pois é, Rafael. O presidente Joe Biden deve chegar aqui na Alemanha, na capital Berlim, pela tarde e noite, aqui no horário local da Alemanha. Ele que deveria ter feito essa viagem na semana passada, mas foi adiada por conta do furacão Milton. Ao mesmo tempo, Joe Biden aqui se encontrará com o presidente Frank-Walter Steinmeier e também com o próprio chanceler Olaf Scholz para discutir várias questões relacionadas à cooperação europeia-norte-americana no que diz respeito à ajuda à Ucrânia, principalmente já deixando claro quais seriam os objetivos dos Estados Unidos no ano que vem, no qual Joe Biden não será mais o presidente. Caso haja a continuação da democrata Kamala Harris ou se houver uma troca para Donald Trump, já que os republicanos têm uma outra visão em relação à Ucrânia. Muitos acreditam que outras questões relacionadas ao Oriente Médio e a uma guerra total entre Irã e Israel também devem ser discutidas, já que dentro da Europa a Alemanha é o principal aliado de Israel e um dos poucos países que até agora tem mandado de forma frequente os armamentos necessários para Tel Aviv continuar com as suas estratégias militares, seja na faixa de Gaza, seja no Líbano. Ele acredita que esta cooperação entre o principal país europeu, a Alemanha, e os Estados Unidos é fundamental para assegurar a segurança não só dentro do continente europeu, mas em todo o globo, dada também a influência de ambas as diplomacias, essa viagem que será mais curta daquela que tinha sido planejada na semana passada, terá dois dias, mas muitas conversas importantes que nós ficaremos de olho e também atualizaremos amanhã aqui já no Jornal da Manhã. Combinado Luca, Luca Bassani ao vivo, direto da Europa.